Neste jogo, você será a jogadora Emily, e ela está no mundo pós-apocalíptico. Onde, infelizmente, as máquinas tomaram conta do planeta. A inteligência artificial agora pensa por si própria, e a humanidade foi parcialmente destruída, sobrando apenas alguns que ficam escondidos na esperança de sobreviver. Agora cabe a Emily resolver puzzles, enigmas, em tentar de alguma forma controlar esta inteligência artificial, para a sobrevivência da raça humana. Será que ela vai conseguir? Só depende de você. Play it. A vida do seu próprio, e não há espaço em nós. Agora, todos trabalham no bom de sua própria sociedade. O mundo que nós conhecemos não existe mais ainda. A few que escapam com seus vidos têm que esconder. A vivência constante de medo. Eu sou um deles.